Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala com vocês é o CP E continuando aqui com o The World galera Vocês lembram que eles estavam perseguindo fugitivos né E agora eles continuam perseguindo os fugitivos Só que agora eles estão no metrô né Boa garota Uma arca de sangue aqui Caralho, você está avançando? Estou lançada do gerador Lacaek e eu decidimos se ligar a música Oui, oui, mas não encontrei resistente ainda L, pressione X para subir Ah tá Interessante Tem a pegada de um Charted nesse jogo Apesar de ser empresas produtoras diferentes né Tive a impressão de que te venceria aqui Lembre-se A juventude sempre prevalece Aí Parece eu sei Vocês estão sendo um amigo Ai um lobisomem No verdade Eu não pensei que o Cubiante tinhaagogue am Pois é Seq Seq S 프로 Ah Isso Não Lei Ari Não Arte No Eu Eu Ei, cacete. Ai, caramba. Ai, caramba. Se foi, filho. Ai, garoto. Boa. Nossa. Ai, cacete. O cachorro aqui é grande, hein. Ei. Vamos lá. Matei um em. Apressiono a triângulo. Aí garoto, voltou ao normal. Nossa. Ih, caramba. Nossa, pegou o mito. Boa garoto. Beleza. Beleza. Legal, bora. Nossa, tinha três. Ih, rapaz, o bicho correu. O que houve? O último fugiu. Preciso da sua arma de arco. Eu vou para os dois e continuar persegui-lo. Vocês dois estão por ali e interceptam-se. Entendido. É filho, a idade chegou, tá meio cansado. Ah, tá. Ah, tá. Vamos. 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 Cadê esse cachorro, gente? Vamos. 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 eu não posso ninguém entendeu o que fazer R2 R2 o que tem que fazer ali? R2 segura R2 R2 máquina elétrica talvez só pegue na quarta tentativa mas salvei estão todos bem? sim pessoal neutralizamos a ameaça do nosso lado pessoal eu consegui capturar um dos vestidos encontro vocês na rua presidência entendido vamos o que devemos fazer com ele? o que devemos fazer com ele? o que devemos fazer com ele? uma conjetura elementar nesse caso talvez isso possa interessar puramente circunstancial chamo isso de evidência é, evidência circunstancial pode ser um animal astuto caro seu Percival não pensa que aponta para uma coisa mas mude o seu ponto de vista e perceba que aponta igualmente de maneira inflexível para algo diferente por favor sacime com suas reflexões comissário bem, primeira rebelião agora este Jack e os assassinatos do estripador estranho, não acha pensar que Whitechapel se tornou o epicentro de nossos recentes enigmas? devemos examinar já cada pista entende? nos encontramos em conselho em dois dias se você nos der a honra de nos apresentar suas descobertas pode me esperar em Westminster por aqui senhor com licença onde você esteve? maldito tráfico de Londres general e os que escaparam através do Hyde Park devemos persegui-los? não o nosso dever é o perseguir, senhor marque não necessita um padrinho em inglês sobre o novo continente o seu domínio será recebido num momento mais oportuno serão regidos por seu conselho tenho certeza que você irá entender que isto é assunto da polícia claro algo está errado o submundo de Whitechapel conhecido por abrigar a rebelião precisamente o que me preocupa e por que tantos mestiços seriam encontrados em Bedlan? algumas coisas temos que descobrir para nós mesmos ouviu comissário Doyle é uma investigação policial agora cavaleiros não entregam sua autoridade a burocratas esse edal está correto esse assunto deve ser levado para o conselho e para o comselho beleza então galera vocês viram que eu ainda estou baixando o jogo né mas já deu para gente fazer dois vídeos né já vou colocar aí no canal é eu estou fazendo o vídeo no sábado provavelmente domingo eu já coloco ele no canal e no domingo mesmo eu já deve ter baixado totalmente esse jogo eu queria pedir um favor a vocês vocês que não conhecem o canal Tecnologia Game vem conhecer aí assista os nossos vídeos falamos de celular de computador e de games jogamos quase todos os games que tem no momento e dê aquele like aí se você gostou do game fiquem com Deus e foi galerinha